Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo, estamos iniciando mais um vídeo para o canal, desta vez trazendo para vocês este jogo de motos brasileiras para celulares Android, o game Roda Livre Brasil. Então no vídeo hoje vamos estar conhecendo um pouquinho mais desse jogo, só lembrando a pessoa que está ainda em desenvolvimento, então neste vídeo vamos estar conferindo esta versão beta que cheia de novidades nesse belíssimo mapa brasileiro. Então estamos saindo aqui da nossa residência, da nossa casa, tem uma casa aqui no jogo, então estamos saindo aqui, estamos com a moto aqui, a XRE é muito top mesmo, vamos estar curtindo o nosso motovlog por esse belíssimo mapa brasileiro, vamos estar conhecendo o mapa aqui do jogo. Já temos aqui um posto, o posto Ipiranga, olha só que bacana o posto, você está chegando aqui com a sua moto, parando aqui, mandando o frentista, enche o tanque aí mano, enche o tanque aí para a gente estar curtindo aqui o nosso motovlog. Então a moto, como vocês podem estar vendo, realmente está com a modelagem incrível, temos aqui a mão do nosso piloto, a mão ali do piloto, temos ali os espelhos de televisores que em breve vai estar funcionando, como vocês podem ver, não está funcionando ainda. Temos ali também o nosso velocímetro, o velocímetro digital, que é muito bacana, e também temos ali onde aparece as marchas, olha só, está de primeira, segunda, vai aparecendo as marchas, as construções, a modelagem das casas, realmente está muito top, brasileiras, muito bacana mesmo esse mapa. Pessoal, na minha opinião, esse foi o mapa mais bacanas que eu achei para jogo de Android, olha só que mapa bacana, olha as construções, olha as casas aqui do jogo, tem até umas casas para alugar, olha só que bacana essa casa, dá para a gente alugar essa casa aqui, tem até uma garagem para estar colocando a moto, tem uma casinha ali, então olha só as construções aqui, realmente está muito top, chama bastante a atenção. Tem até um bar, o que é isso aqui? Opa, dá para a gente entrar de moto aqui no bar, olha só, dá para a gente entrar de moto aqui no bar, é um bar mesmo, tem umas cadeiras ali, é um bar aqui de esquina, muito bacana, tem um galpão, os caras estão fazendo um galpão ali, várias construções muito bacanas mesmo, o mapa até que é um mapa bem grande, bem amplo, dá para vocês estarem rodando, bastante conhecendo aqui, vários locais interessantes, tem até uma loja aqui, olha só, tem até uma loja aqui, várias casas, tem uma área, o que é isso aqui, mano? Não dá nem para a gente saber o que é isso aqui, tem uma área com galpão e tal, vou falar que, dá até para a gente falar que isso aqui é um lavador, dá para a gente fazer um lavador aqui, tem um galpão, uma área, é, tem até um lavador, parece que é um lavador mesmo, parece que tem uma mangueira ali, um balde na parede, os bagulhos ali, a gente está fazendo aqui a nossa limpeza na moto, vamos estar conhecendo aqui, curtindo, tem até um outro comércio aqui, parece que é uma padaria, tem umas coxinhas ali, tem umas coxinhas ali, tem umas coxinhas ali no balcão, umas mesas muito top, olha as modelagens, dá até para a gente, O legal é que dá para a gente entrar de moto dentro dos estabelecimentos, olha só que bacana, vai curtindo aqui, olha, tem várias construções bacanas, várias residências, então esse aqui, pessoal, é um jogo que está ainda em desenvolvimento, essa versão aqui é apenas uma versão beta de testes ainda, beleza? Que em breve vai estar saindo para vocês a versão, o download deste incrível jogo para Android, então já quero que vocês metam o dedo nesse like, se você está gostando, está curtindo aí o vídeo, e bora compartilhar com seus amigos nas redes sociais, Fala, mano, olha que vídeo top que saiu lá no canal do meu mano Rodrigo Gamer, desse novo jogo de motos brasileiras para Android, olha só a casinha aqui que da hora, tem uma mulher ali, a mulher está só ali curtindo, vendo aí, Tem aqui algumas construções de São Paulo, parece que é a prefeitura aqui de São Paulo, tem uma universidade, a prefeitura ali de São Paulo, olha só que da hora, tem a universidade ali de São Paulo também, tem até uma placa ali com o nome de ruas, olha só que bacana, tem um lavador ali também, uma placa de um lavador, A gente está vindo, né, dando um grau aqui na nossa moto, está curtindo os motovlog, olha só, tem uns quebra-mola, realmente pessoal, está muito bacana mesmo o jogo, realmente está bem legal, e melhor de tudo, aqui tem duas motos, tem essa aqui, a Honda, né, XRE, e também aqui no menu, temos várias opções, você pode estar usando o analógico, né, para estar movimentando a moto para a esquerda e direita, acelerando e freando, tem a opção de você estar trocando as motos, ó, então no caso, vamos dar um jogar aqui, já vai aparecer a mensagem, escolha uma moto entre XRE e XJ6, Vamos agora curtir o rolê de XJ6, agora estilo Renato Garcia, né mano, vamos lá, então, né pessoal, estamos aqui de rolê de XJ6, como vocês podem estar notando, né, parece que está bugado, só está em a mão ali do motociclista, mas isso aqui não é bug, pessoal, realmente, isso aqui é para ser deste jeito, ó, quando vocês aproveitam, isso aqui é porque tem várias opções de câmeras, exemplo, esta câmera já está no caso, como se fosse câmera, né, em terceira pessoa, no caso, essa opção aqui, ó, câmera de lado, e esta câmera aqui, né, que você pode ver que não fica, Fica bugado, fica realmente incrível, olha só o ronco dessa XJ6, ó, mano, olha que top que está o ronco dessa XJ6, mano, está muito top mesmo, então, isso aí, pessoal, não é bug, é realmente para você ter ali a mão do motociclista, para você, né, quando você estiver com a câmera, no caso, deste jeito aqui, em primeira pessoa, você ter, né, esta visão aqui, ó, da mão do motociclista, então, por isso, que a mão do motociclista é deste jeito, quando você altera a opção de câmera, ó, parece que está bugado, até nos mods de GTA brasileiro, você pode ver que tem, né, essa, esse mod aqui, dessas mãos deste jeito, aparenta ser bug, mas não é, se você vir aqui no menu, ó, tem uma opção aqui que você pode estar usando, ó, no caso, tem duas opções, ó, motovlog e normal, se eu selecionar a opção normal, ó, a gente dá um voltar, já vai aparecer aqui o nosso motociclista, olha lá, ó, não está bugado, já vai aparecer aqui o nosso motociclista, está vendo? Então, isso aí, é, que existe, né, dois modos, sabe, a mão dele não é bugada no modo aqui, normal, ó, só que como que a gente vai, como a gente vai jogar no modo motovlog, fica muito mais da hora, você está curtindo com a, com esse tipo aqui de mão, a mão aqui do motociclista fica muito mais da hora, você está curtindo aqui o rolê com a moda. Então, ainda nas próximas versões, antes, né, do seu lançamento dessa versão beta, vamos ter ainda o tráfico de veículos veículos brasileiros funcionando aqui no jogo, que o desenvolvedor do jogo está colocando, é o tráfico de veículos brasileiros funcionando corretamente, entre carros, motos e muito mais, e vamos ter também, nossa, velho, olha que da hora isso aqui, velho, olha que da hora essa construção, mano, parece ser uma lanchonete ou algo do tipo, ó, dá para a gente entrar aqui de moto, fazer um pedido, e aí, mano, faz um x-tudo para mim aí, e aquela coca de dois litros que eu vou estar esperando aqui do lado de fora, olha só que bacana, tem até uma moça ali, ó, uma mulher ali, olha só que bacana as construções aqui do jogo, eu não tinha vindo ainda essa parte aqui do mapa, ó, realmente está muito bacana então vamos ter também multiplayer, é isso mesmo, pessoal, vamos ter multiplayer aqui no jogo, então imagina só você está curtindo aqui o multiplayer, o rolê, né, você com a XJ6, o seu amigo com a XRE, fazendo aí, né, altos rachas, altas disputas aqui por esse belíssimo mapa brasileiro aqui do jogo, então já deixa aqui no campo dos comentários o que vocês acharam se vocês gostaram, se vocês curtiram este novo jogo para Android, né, que o seu lançamento, muita gente vai se perguntar cadê o download, pessoal, seguinte, esta versão aqui é apenas uma versão beta, em breve vai estar saindo o download deste incrível jogo para Android, se você tem alguma opinião, alguma sugestão, alguma dica interessante, já deixa aqui no campo dos comentários, o desenvolvedor do jogo está vendo, e está acrescentando aqui no jogo, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado se você gostou, já deixa aquele joinha, não esquece de compartilhá-lo nas suas redes sociais, se você for novo no canal, se inscreva tem vídeos novos todos os dias, e tchau!